Música Louvado seja o Divino Pai Eterno e Nossa Mãe, a bem-aventurada e sempre Virgem Maria. Uma alegria muito grande poder hoje mais uma vez me dirigir a você, porque nós sabemos como é bom saber que a cada dia de segunda a sexta temos o Santo Terço e você aqui, firme conosco, bem-vindo você que pela primeira vez está acompanhando, este é o Santo Terço, nós rezamos aqui em honra de Deus, o Divino Pai Eterno, por meio da poderosa intercessão da Virgem Maria, sabendo inclusive também que esse Terço tem um diferencial de todos os outros Terços que são rezados nas TVs católicas, e que aqui nós rezamos ao vivo com as pessoas tendo uma participação, rezando cada pessoa, rezando o mistério, respondendo o Pai Nosso e a Ave Maria comigo. Muito obrigado então por você ter escolhido estar conosco, você que está passando de canal aí, fique conosco, vamos rezar o Santo Terço. E é claro, temos muitas pessoas que estão rezando conosco, nos ajudando a viver essa experiência, principalmente porque nós temos aqui cada mês uma devoção especial, e esse mês nós temos a Imaculada Conceição, que é uma das devoções e títulos da Virgem Maria mais conhecidos, mais poderosos, porque fez dela uma criatura totalmente preparada para receber o próprio Filho de Deus em seu ventre. E temos também nossos canais de comunicação, você que deseja falar conosco, até mesmo para deixar o seu nome lá na lista em que há o sorteio, para rezar comigo ao vivo, ligue 62-3506-9800. Se você também quiser, terá a oportunidade de se cadastrar na Associação Filhos do Pai Eterno. Faça parte dessa obra, olha só, quanta gente está lá esperando para que você possa ligar os nossos atendentes lá no call center. E é claro, precisamos muito que você esteja conosco nessa obra. Sozinhos nós não podemos fazer nada. Primeiramente Deus está a nosso favor, o Divino Pai Eterno. E é claro, você também, com a sua generosidade. Vamos então fazer uma visitinha lá nas nossas redes sociais. Você tem Instagram, tem Facebook, nós estamos ali também. Nossa conta no Instagram, arroba TV Pai Eterno. E lá no Facebook, o nosso perfil TV Pai Eterno, simplesmente. Tá bom? Localize lá e deixe também o seu clique para seguir nossas redes sociais. Olha só, lá da cidade, aliás, lá no Facebook, a Sônia Regina descreveu assim. Nossa Senhora de Fátima, peço oração para minha saúde física e motora. Minha saúde emocional. Tive uma sequela de um AVC, peço por minha filha, marido, irmão, afilhado, sobrinhos e um primo que está precisando de oração. Toda a família, agradeço as graças alcançadas. Também tenho sentido problemas na minha pressão, que deveria estar mais controlada. E a glicose do meu sangue. Obrigado, meu Divino Pai Eterno. A Sônia Brígida diz assim. Olá, Padre Braulio. Tudo bem, Dona Sônia? Peço oração pela saúde do meu irmão Ângelo Castro da Silva. Amanhã, pela manhã, ele vai fazer um exame. Peço oração pela minha família também. Sou imensamente grato ao Divino Pai Eterno. Sou Sônia Brígida, da cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas. Obrigado, Dona Sônia. Continue firme aí conosco. Nós vamos rezar, sim, pelo seu irmão. Então, chegou a hora também de pedirmos uma bênção especial para os nossos terços. Antes disso, nós vamos colocar aqui as intenções, aos pés da imagem da Imaculada Conceição. E, é claro, vamos pedir essa bênção especial. Presente o seu terço, nas suas mãos. Principalmente, se esse terço ainda não foi abençoado. Essa bênção é para ele. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Oremos para a honra e glória de Maria Santíssima, a Virgem Mãe de Deus, em memória dos mistérios da vida, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Possam esses rosários ser abençoados e santificados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quantas alegrias, quantas bênçãos. Vamos iniciar o nosso santo terço agora, colocando o nosso terço nas nossas mãos, para que elas também se tornem mãos que se elevam a Deus, que trabalham pelo trabalho, pelo ofício mais nobre, que é esse ofício de rezar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nome a todos os santos que estão no céu, a todos os justos que estão sobre a terra, a todas as almas fiéis que estão participando dessa devoção e dessa transmissão pela TV, pelo rádio, ou no minha voz, meu Jesus, para louvar dignamente vossa Santa Mãe, louvar-vos a vós nela e por ela. Renuncio a todas as distrações que me vierem durante este rosário, que quero recitar com modéstia, atenção e devoção, como se fosse o último da minha vida. Nós vos oferecemos Trindade Santíssima, este creio em Deus Pai, para honrar os mistérios todos de nossa fé, este Pai Nosso e essas três Ave Marias, para honrar a unidade de vossa essência e a trindade de vossas pessoas. Os pedimos uma fé viva, uma esperança firme, uma caridade ardente e também vos pedimos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, por nossas famílias, para que tenham saúde e paz. E, é claro, também vos pedimos pela beatificação do venerável Padre Pelágio. Peço, pessoal da produção, para colocar aí a imagem do Padre Pelágio nesse momento, para que a gente possa também contemplar esse sorriso maravilhoso, esse semblante que transmite a paz. O Padre Pelágio é esse grande santo que nos ajuda a viver assim. Hoje, lembrando do seu trabalho incansável pela evangelização, nós nos animamos a vir aqui também todos os dias, rezar com você e transmitir essa mesma força do Padre Pelágio. É claro que com os meios muito limitados, né? Naquele tempo, eles não tinham à disposição nem mesmo um automóvel, mas iam sob o lombo de um animal, trabalhando, não tinha redes sociais, não tinha televisão e anunciavam pessoalmente a Palavra de Deus, o Divino Pai Eterno. Quantas graças, quantos sacrifícios, quantos méritos, esse grande homem deixou um legado para todos nós. Por isso, nós estamos aqui até mesmo vestindo a mesma batina, o mesmo hábito que o Padre Pelágio costumava usar, quer dizer, o mesmo modelo, não é o mesmo, mas é o mesmo modelo. Então, com tudo isso, vamos agora também contemplar a imagem do Divino Pai Eterno, que todos os dias é para nós um sinal do poder da Trindade Santíssima. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir, há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então eu rezo a primeira parte, e você reza comigo a segunda parte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvemos a Maria, filha predileta de Deus Pai eterno, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável de Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe, aliás, esposa imaculada de Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Olha só, então, vamos continuar firmes, vamos agora passar para os mistérios que serão contemplados, mas antes disso, vamos chamar as pessoas para rezarem conosco. A pessoa escolhida para o dia de hoje é a Terezinha Ribeiro Carmo, da cidade de Bonfinópolis, aqui no estado de Goiás. Dona Terezinha, tudo bem com a senhora? Tudo bem, padre Paulo. Olha só que alegria, mais uma pessoa rezando conosco, mais uma pessoa aqui do estado de Goiás. Eu conheço a cidade de Bonfinópolis. Conhece, que prazer. Fica perto de Goiânia. Fica perto de Goiânia, padre. Pertinho, meio pertinho. Dona Terezinha. Nós somos todos aqui reunidos, a família, já resolveu ter isso aí com o senhor, Padre Raulio. Que bom. Eu tenho uma novidade para contar para o senhor. Pode, pode sim. Eu fui batizada pelo Padre Pelágio, e eu sou a filha dela, Maria das Graças. Que maravilha. Que louvado seja. O Padre Pelágio se batizou. Que bom. Então a senhora foi batizada por um santo. Foi o Santo Padre Pelágio. Foi por ele, viu? Louvado seja Deus. E Dona Terezinha, a senhora vai pôr o pessoal para rezar junto comigo, viu? Fala para eles rezar bem alto. Bem alto, né? É, põe no viva voz. Certo. Dona Terezinha, quais são as suas intenções? Eu quero colocar a intenção por toda a minha família, pelos meus filhos, pelos meus netos, por todos os netos, por todos os que estão doentes também, e pela, sabe, vida, pelos anos de vida que eu tenho. E é uma graça muito grande poder rezar o Senhor aí, Padre Maulio. Nossa, é uma alegria, né? Todas as nossas tardes são muito abençoadas. Amém, amém. E para muita gente também, às noites também, porque o terço é reprisado também em outros horários. Amém, amém. Aguarda um pouquinho na linha aí, tá? Sim, sim. Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta primeira dezena em honra à Vossa ressurreição gloriosa e vos pedimos por este mistério e pela intercessão de Vossa Mãe Santíssima, o amor a Deus e o fervor ao Vosso serviço. Primeiro Mistério A Ressurreição de Jesus Então, entraram no túmulo e viram um jovem sentado do lado direito vestido de branco e ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhes disse, não fiquem assustadas, vocês estão procurando Jesus de Nazaré que foi crucificado? Ele ressuscitou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. D. Teresinha, a senhora pede para desligar, para baixar a televisão. Baixar a televisão. É, porque fica dando um atraso aí. Dando um atraso, atraso. Isso, a senhora fica só com o celular, tá bom? Com o telefone. Tá bom, só com o telefone. É. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ô Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Divino Pai Eterno, tem de verdade de nós. Olha, Dona Terezinha, dê um abraço para... A senhora é a filha da Dona Terezinha, não é? A filha, mas ela está junto comigo. Dá um abraço nela para mim, viu? Sim, foi eu que fui batizada pelo Padre Pelá, Maria das Graças. Dona Maria das Graças, muito bom. Obrigado, um grande abraço, e bem a seus amigos. Deus abençoe. Amém, tchau. Tchau, abençoe. Deus abençoe. Olha só, gente, que maravilha, a gente poder falar com as pessoas que têm tanta fé, e falando em pessoas de fé, nós vamos convidar mais alguém, a Maria Nilva Rocha Assis, da cidade chamada Ladainha, em Minas Gerais. Ô Dona Maria Nilva, tudo bem? Tudo. Como que está aí? A senhora está me ouvindo bem? Eu estou. Vamos rezar hoje? Vamos. Vamos sim. Quais são as suas intenções? Ah, minhas intenções é para os meus filhos, para os meus vizinhos, meus amigos, e por esse mundo, né, que está tão dilacerado, precisando de orações. Isso mesmo. Tá bom. Então, vamos reunir essas suas intenções tão importantes, e vamos contemplar o mistério. Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta segunda dezena, em honra à vossa triunfante ascensão, e vos pedimos por este mistério, pela intercessão de vossa Mãe Santíssima, um ardente desejo do céu, nossa cara pátria. Segundo mistério, ascensão de Jesus nos céus. Jesus foi levado à vista deles, e uma nuvem o retirou aos olhos. Continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, o nosso, de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Amém, Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia Amém Dona Maria Nilva, Deus conserve a sua fé, sua devoção a Nossa Senhora E o desejo, o amor pela oração e recitação do Santo Terço diariamente Muito obrigada, fiquei muito feliz e eu espero que eu seja sorteada outras vezes Ótimo, então a senhora liga de novo e coloca seu nome, tá? Tá bom, quando a menina estiver, ela liga novamente Ah, ótimo, então tá bom Um abraço, tchau Outro, muito obrigada Nada, tchau Tchau Então, nós rezamos agora com a Dona Maria Nilva, lá da cidade de Ladainha, Minas Gerais E agora nós vamos para a cidade mais importante, assim, pelo menos politicamente falando Do nosso país, a cidade de Brasília, Distrito Federal Valdemar Marcos Batista Souza Olá Valdemar, tudo bem, seu Valdemar? Não é, padre Ele mesmo está falando com o filho, viu? Olha só Eu que o diga Tá, claro, Deus abençoe, o senhor e a sua família Então, quais são as suas intenções, seu Valdemar? Eu quero colocar a intenção, padre É, pela minha família Pelo paroco, da nossa paróquia Aqui de Itaguaquim, de São João Dostadeu É, tá Vou colocar Pelo nosso Os incentivos Nós, da pastoral do dia, né? Nesse trabalho aí, esposa E por todos E Pelaquelas pessoas de São Paulo Aqueles adolescentes que morreram, né? Naquela tragédia que teve Naquela boate E deu pra acolher a todos eles É mesmo Vamos exar pelas almas das pessoas que morrem de forma Violenta e repentina Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta terceira dezena Em honra do mistério de Pentecostes E vos pedimos por este mistério e pela intercessão De Vossa Mãe Santíssima A descida do Espírito Santo em nossas almas Terceiro mistério A descida do Espírito Santo sobre os apóstolos Então Apareceram línguas como de fogo Que se repartiram E pousaram sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito lhes concedia que falassem Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis caer em tentação Mas livraram-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Misericórdia Olha só que maravilha Eu quero aproveitar para agradecer todas as pessoas que estão rezando conosco Mas especialmente o Sr. Valdemar Marcos Batista Souza Que fez essa ligação, foi atendido, graças a Deus hoje rezou o terceiro mistério conosco desse Santo Terço Obrigado Padre O Sr. Valdemar Mande um abraço aí para o Sr. Paroco Da Paróquia de São Judas Tadeu em Taguatinga Padre Ferreira Padre Ferreira Diga que nós rezamos por ele e pelo seu ministério Tá bom Padre, obrigado Que Deus te abençoe Que Deus te enumine Amém, tchau Tchau Amém A cidade de Blumenau Falar com Ana Lúcia Anunciação Olá Ana Lúcia Tudo bem? Parece que caiu a ligação da Ana Lúcia A gente vai tentar Vamos tentar mais uma vez Falar com ela Tem mais alguém aí na linha? Outra pessoa esperando? Não, tá Tá bom Vamos então tentar mais uma vez aí Enquanto isso nós vamos já contemplar o mistério Nós vos oferecemos, Sr. Jesus Esta quarta dezena em honra da ressurreição triunfal Aliás, da ressurreição e triunfal ascensão de vossa mãe ao céu E vos pedimos por este mistério e por sua intercessão Uma eterna devoção a tão boa mãe Quarto mistério A Assunção de Maria aos Céus Minha alma proclama a grandeza do Senhor Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador Porque olhou para a humilhação de sua serva Doravante, todas as gerações me felicitarão Porque o Todo-Poderoso realizou grandes obras em meu favor Então, é justamente por isso que nós estamos aqui cumprindo essa profecia de Nossa Senhora Ela que disse que todas as gerações iriam chamá-la bendita Por isso nós estamos aqui com essas ave-marias A cada dia 50 ave-marias Aliás, 53, né? Contando as três ave-marias da preparação Então, como nós não temos a ligação ainda Eu vou pedir que você reze comigo Se a pessoa entrar, a pessoa da produção pode colocar a pessoa para responder comigo Tá bom? E é claro, nós vamos contar com você Que está rezando conosco aí E eu vou rezar a primeira parte, né? O Pai Nosso, você responde o pão nosso de cada dia Depois eu falo Ave Maria E você responde aí da sua casa mesmo De onde você estiver Santa Maria com o seu terço na mão Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo assim como era no princípio, agora e sempre e por todos os séculos dos séculos, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Amém Terminamos então esse quarto mistério e é claro, vamos agora convidar mais uma pessoa para rezar conosco o Carlos Henrique, da cidade de Trindade, vai rezar conosco hoje Olá Carlos, tudo bem? Tudo bem Padre, com o senhor? Uma maravilha, graças a Deus Seu Carlos, o senhor tem alguma intenção para hoje? Sim Padre, gostaria de colocar o aniversário da minha mãe que foi ontem então nesse mistério, rezar pela intenção da vida dela para que Deus possa iluminá-la cada vez mais E qual o nome da sua mãezinha? É Cátia Ferreira de Oliveira Cátia Ferreira de Oliveira, vamos rezar assim então, senhor Carlos Henrique Nós vos oferecemos, senhor Jesus, esta quinta dezena em honra da coroação gloriosa de vossa Mãe Santíssima ao céu e vos pedimos por este mistério e por sua intercessão a perseverança na graça e a coroa da glória Quinto mistério Coroação de Maria como Rainha dos Céus Apareceu no céu um grande sinal uma mulher vestida com o sol tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu Pai nosso que cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O meu Jesus, perdoai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Olha só, Carlos Henrique, muito obrigado, Senhor da Cidade de Trindade, fique na paz do Divino Pai Eterno, bom trabalho, boa vida de oração e muitas graças para a sua santificação pessoal. Amém, Padre, muito obrigado pela oportunidade. Tchau, Deus ilumineo. Tchau, tchau. Então, terminando o Santo Terço, hoje nós vamos invocar a Virgem Santíssima com esse título de Rainha, que ela tanto ama. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa salve, a vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Olha só, a gente tem um tempinho a mais, quantos minutinhos? Quatro minutinhos, está terminando o Santo Terço de hoje. Eu peço que você lembre de rezar pela beatificação do Padre Pelágio. Dê uma olhadinha aí no rostinho do Padre Pelágio, no seu semblante, no seu modo de proceder e vamos pedir pela sua beatificação, enquanto a gente vê essas belas imagens desse grande missionário. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ó Divino Pai Eterno, que concedestes ao venerável Padre Pelágio o dom de anunciar o Evangelho aos pobres e abandonados e de curar os doentes. Concedei-nos seguir seu exemplo de dedicação e invocá-lo como nosso modelo e protetor, tão logo a Santa Igreja oficialmente assim o declarar. Também vos pedimos a graça que mais necessitamos. Faça o seu pedido com muita piedade e fé, por uma cura física e espiritual. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E olha só, você está vendo aí a devoção à Imaculada Conceição. Já daqui um pouquinho nós vamos começar o trido em preparação. Olha só, amanhã é quinta-feira, então quinta, sexta e sábado é o trido de preparação à Imaculada Conceição. Essa bela imagem que você pode ver aqui hoje foi cedida, né, graças a Deus, por uma parceria com a Agnos Day. Que talvez, se for possível, a gente coloca aí o símbolo da Agnos Day aqui nas nossas imediações. Essa loja tem nos ajudado muito também. 0800-640-604-8449. Se você quiser conhecer os produtos, entre lá na agnosdayloja.com.br e, é claro, escolha lá também um presente religioso para esse Natal. Vamos agradecer à Imaculada Conceição por nos dar essa graça tão especial de estarmos aqui. E é claro que você recebe essa bênção que você vai receber hoje como mais um sinal de Deus para te fortalecer, independente da situação que você talvez está passando nesse momento. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu ir à terra. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Pai e no amor de Nossa Senhora. Até amanhã, no Santo Terço, com a graça do Divino Pai Eterno. Fique na paz do Pai e no amor de Nossa Senhora.